Na hora de deixar eu falar, nunca mais Vou provar do teu carinho, nunca mais Para o coletivo dançar, ou será? O meu negócio tá sozinho pra ver, por isso que for Mas faça assim pra ver o mal Com você pode ser bem diferente Com você pode ser bem diferente Com você pode ser bem diferente Coração O pai se apaixonou por alguém, mas tem amor Alguém que nunca vai te amar E a senhora começou, o pai nunca mais amar Alguém que sofreu, alguém que só me deixa chorar E a senhora começou, o pai nunca mais amar E a senhora começou, o pai nunca mais amar E a senhora começou, o pai nunca mais amar E a senhora começou, o pai nunca mais amar Ah, 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 ah As vezes a magia é dinheiro de você Se não for se interesse No coração Ah, 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 ah 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 Coração